Nós estamos na Biblioteca São Paulo, que está comemorando 10 anos. A Biblioteca São Paulo, uma biblioteca construída depois do massacre, da destruição do presídio do Carandiru. Nós estamos aqui celebrando 10 anos de uma nova história. E aí o livro escolhido é o livro do Maurício Rosenkopf, do uruguaio, que passou 11 anos, 6 meses e alguns dias na prisão com Mujica e outros amigos durante o período da ditadura uruguaia. O Maurício Rosenkopf, ele traz nesse livro uma conexão entre cartas, cartas que o pai recebia dos parentes que estavam na Polônia, vítimas do holocausto e as cartas que ele escreveu para o pai, fazendo relato das dores, do isolamento, das fronteiras entre os que estão do lado de fora e os que estão dentro, das faltas de notícias, das situações de violência. Uma noite, sabes, uma moça do nosso barracão começou a dar gritos terríveis enquanto dormia. Logo depois, todas estávamos gritando sem saber nem porquê. Por quê? As cartas que não chegaram mexem com as nossas memórias, mas elas não são só tristeza. O próprio Rosenkopf, ele diz, numa das passagens do livro, quem conta o naufrágio é porque está vivo, porque cheguei como se tivesse faltado dois dias e tu estavas ali, deitada, o papai ao teu lado, eu ao pé da cama, depois do abraço que foi simples, um beijo leve, porque a palavra foi tudo, foi tudo como antes, como sempre havia sido, a raiz da tua razão, a palavra interrogativa que tu sempre nos dizias.